E aí meus amigos, beleza? Beleza! Aqui eu tô com um tremendo QA7070 série X. Mandar um abraço pro meu amigo que fez dois takes aí no canal dele, André Quintal, que também tá com QA7070, mas é da série simples, tá? Me parece que esse X é uma atualização, tá? Uma atualização porque ele é bem diferente do canal lá do André Quintal. Bom, vamos dar uma olhada assim de frente até começando com a fonte, ok? Vamos dar uma olhada aqui. Ele fala sobre ser quadrifônico, ok? Temos aqui controle X, Left Bass, Left Table, tá? Left em inglês quer dizer esquerdo, ok? E Right Bass e Right Table quer dizer que meus controles de graves e agudos do canal direito, ok? Aqui, tonalização independente ao canal, ok? Tonalização, graves e agudos pro canal esquerdo e graves e agudos do canal direito, ok? Eu tenho aqui o Mode, né? Right, Left, Mono, Stereo e Reverse e as funções de entrada, ok? Lembrando que esse amplificador é da década de 70, ok? Analisando, tá muito perfeita a serigrafia, mas só tirando o Power que tá um pouquinho descascado. A câmera também não ajuda muito, ok? Tá um pouquinho embaçado, vamos ver o que que eu posso fazer aí pra nós, aqui pra melhorar um pouquinho, essa coisa meio embaçada. Nem Vegas dá jeito. Mas é... Aqui, aqui melhorou. Aqui melhorou, ok? Então tá aqui, né? O amplificador tá funcionando, vocês estão escutando o Volt Mix no fundo, ok? Vamos repetir o Volt Mix. Deixa eu ver se os canais estão ligados. Ele está ligado. E vamos mandar o áudio pras caixas acústicas. E, cheio de maior contato. E, cheio de maior contato. Saturando, muito saturando. Tá vendo? Left. Beleza. Beleza. É, a gente vai ter que fazer um banho químico aqui, ok? Pra tirar esses maus contatos, inclusive o All Balance, né? Inclusive, todas as chaves aqui, a gente vai ter que fazer uma senhora limpeza, ok? Pra ficar chupetinha, trocar esses capacitores, porque vai diminuir drasticamente a distorção, porque tá saturando, ok? Não preciso nem aumentar tanto grave pra saturar. Essa parada, é, essa música Volt Mix do DJ Battery 808, isso daí, é, vamos dizer, é a música perfeita pra gente testar o nosso grave, a nossa qualidade, ok? Lembrando que isso daí foi tirado de vinil, tá? Essa parada, é, em 320, entende? Pra não perder tanta qualidade, ok? Mas é isso, pessoal. Isso daqui são as primeiras impressões do QA 7070X do meu cliente Fernando. Um forte abraço pra todos vocês, obrigado por ter assistido. A AG Eletrônica Vintage, do som Vintage, ao profissional, agradece a sua visualização. Muito obrigado.